Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de como vocês podem estar organizando suas maquiagens Então é uma coisa que vai ser assim gente, eu vou mostrar pra vocês as minhas maquiagens É mais pra vocês terem uma noção de como vocês podem estar organizando se vocês tiverem bastante maquiagem Eu quero passar essa ideia pra vocês, é como eu organizo as minhas maquiagens E eu quero passar pra vocês, então é isso, eu vou mostrar pra vocês que é o seguinte Eu tenho uma cômoda, eu não sei se vocês vão enxergar daí certinho Uma cômoda, ela tem sete gavetas, tá gente? E é assim, aqui em cima eu deixo umas maletas, essa daqui é da Rica e essa é da Vertix Eu uso assim pra se eu for fazer uma maquiagem pra fora, tá bom gente? Elas estão vazias, dentro dessa eu tenho algumas necessárias, mas vazias eu só encho elas quando eu vou fazer alguma maquiagem pra fora Que também é muito raro Então assim, aqui nessa primeira gaveta não é de maquiagem, eu deixo alguns utensílios pra enrolar cabelo Então é o seguinte, eu não sei se vocês vão enxergar bem daqui Aqui eu tenho a chapinha Typhilook Eu tenho o meu Nanojet O Miracru A chapinha da Typhifreeze O Triondas da Da Nano Titânio Da Babyliss Pro O Miracru também é da Babyliss Pro Tenho um Bobliss Fino da Salon Line Um Bobliss Médio da Gama, tá gente? E um Bobliss Mais Largo da Tani E aqui um Difusor Universal Então essa eu guardo as coisas aqui pra enrolar Só o Nanojet Que ele é pra fazer hidratação Tá gente? O resto é tudo pra enrolar ou frisar Então essa é a primeira gaveta A segunda gaveta é onde eu guardo tudo com relação a boca Então é o seguinte Eu compro esses nichos, essas cestinhas Que é pra mim separar por cor ou o que for Tipo assim, que nem aqui eu separei por cor Como é só coisas de boca eu separei por cor Então você pode ver que tem várias cestinhas E cada uma fica uma cor Aqui é só batons cor de rosa Aqui é batons roxos com gloss roxos Batons laranjas com gloss laranjas Batons marrons com gloss marrons Vermelhos com gloss vermelhos E aqui é os lápis de boca Porque eu tenho pouco gloss vermelho Então eu deixo os lápis de boca aqui E aqui são glosses transparentes Ou com brilhinho Que não tem uma cor necessariamente E batons também Que não tem uma cor necessariamente Tipo eu tenho um preto Um neon E um fruta cor Então eu deixo eles aqui Tá? Aqui são os gloss rosas Como não coube aqui Que tem muito batom rosa Então eu deixo os gloss rosas aqui E no meio desses gloss Também tem aqueles batons De longa duração Ou batons líquidos Aqui eu tenho um saquinho de esponjinha da Rica Aqui eu tenho um spray fixador de maquiagem da Charmin Um higienizador de pincéis da Contenho Grama Um higienizador de pincéis da Colos Essa paletinha aqui que é pra misturar a base Corretiva ou batom da Katarina Hill O que mais? Deixa eu ver E vem uma espatulazinha Aqui também Da Katarina Hill Que é pra fazer a mistura Então aqui é dos batons Como a gaveta é um pouco espaçosa Então dá pra mim Esses nichos aqui Eu achei nessas lojas de R$1,99 Então não fica muito caro Aí eles dão essa boa separação Eu não sei se vocês gostam de saber de marcas Eu trabalho com bastante coisas Algumas baratas Algumas baratas Algumas caras É bem misto Aqui tem Vult Tem Dailos Tem Maybelline Tem o Boticário Intense Tem Revlon Tem L'Oreal Tem Duda Molinos Tem Marcelo Bilt Tem da Tracta Tem da Elk Tem várias marcas aqui de batom Agora eu não vou lembrar todas pra vocês Mas é mais ou menos isso Então vamos pra próxima gaveta Essas da boca Vamos pra próxima Tá arranjando Vocês não ligam não Aqui nessa outra gaveta Eu deixo tudo que tem relação a sombra Então essa é uma paleta de sombra da Jasmine Aqui tem sombras opacas, cintilante, 3D, coloridas e nudes Vem É um kit de sombra Não fala Eu não tô achando aqui Mas vem tudo isso Eu acho que deve ser umas 180 cores Tá Aí eu vou me afastar um pouco pra botar aqui Eu tenho essa 3D Da Jasmine também Vem várias cores Tá gente Não sei se vocês veem E tenho essa outra Que eu não vou abrir Mas vocês provavelmente já conhecem Que também é 3D Ela tá meio zoadinha Então por isso que eu não vou abrir Aí Aqui gente É o seguinte Eu tenho quintetos Quartetos Paletinhas pequenas Tá Tem da Playboy Da Elk Da Vult Eu tenho esse potinho Que eu guardo Esses pincéisinhos descartáveis Que eles são melhores pra usar na sombra 3D Do que pincéis de De cerdas naturais Eu tenho demaquilante da Nivea Da Art Makeup Bifásico Pra olhos Da Art Makeup Normal Aqui são as sombras compactas Unitária Tá gente Tem do da Molinos Vult Aquela color tattoo da Maybelline Que é em pasta Muito boa Tem Elk Tem várias cores aqui Tá gente Tem da Dylos Do da Molinos Eu uso bastante Vult Do da Molinos Aqui Enfim Essas são as compactas É Unitária Tá Aqui Tem os meus glitters Eu tenho glitter da Color Make Da Alice Salazar Tenho glitter da Essencial Glitter da Da Dylos Da Vult Tenho esses glitter aqui Que não tem nome de marca Que eu comprei uma vez Eles são em pelinhos Não sei se vocês vão conseguir ver Eles são em pelinhos Ó gente Tá Tá vendo Eu tenho de várias cores Tem esses estrais Que eles são pra unhas Mas serve pra Pra fazer algum detalhe Pra fazer algum detalhe Enfim Tenho vários tipos de glitter Aqui ó Tenho esses daqui Que também são umas bolotinhas Maiorzinha Não sei se vocês vão conseguir ver bem Tenho da Luizance Enfim Tenho várias cores de glitter aqui Aqui eu tenho essas canetinhas de sombra Né Tenho sombras unitárias Olha só que soltas Aqui tem da Dylos Da Marcelo Beauty Tem os pigmentos Do Damolinos Da Dylos Eu gosto bastante Desses pigmentos Tá gente Eles tem uma fixação muito boa Uma pigmentação bem forte Mesmo o da Dylos Que é mais baratinho Tá Vocês podem ver que aqui Esses nichos Já são um pouco maiores Então cabe mais coisa Tá E aqui eu coloquei só três Esse aqui é um pouquinho maior Mais altinho Então fica mais fácil aí pra mim Organizar as sombras Que são um pouco maiores E que a gente provavelmente Vai ter mais Do que batom Né Aqui na de baixo Eu guardo outras coisas Pra olhos Tá gente Aqui Desse lado Eu vou ter só rímel Aí eu tenho Rímel da Vult Da Maybelline Da Revlon Da L'Oreal Da Vult Da Ruby Rose Enfim Tem da Avon Também tem aqui Tem vários Aqui eu tenho Primes E fixadores de sombra Cola de cílios Eu tenho da Macrylan Da O Fixador de glitter Da Mary Kay Eu tenho uma cola Duo Pra cílios postiço Da Yenvi Pra cílios postiço Aqui embaixo também Fixador de sombra Do Duda Molinos Fixador de sombra Da Tracta Tá gente Esse aqui é maravilhoso Aqui são cílios postiço Esse é da Miss Friend Tá gente Ele vem em três Só que Aqui só tem dois Aqui eu guardo Os meus cílios fantasia Que são esses Cílios mais Loucões Eu não sei se vocês vão ver aí Que é pra quando Alguma cliente quer uma fantasia Eu tenho vários Então é isso Aí aqui Eu tenho cotonete Um Curvex Aí aqui eu guardo Os lápis de olhos Tem da Maybelline Da Millie Tem da Vult Tá? Coloridos Aqui ó Tem vários coloridos Opa Saiu a pontinha aqui Saiu ó Da Dylos Eu tenho delineadores Eu gosto muito Desse daqui Da Marcelo Beauty O delineador É ótimo Não é muito caro Vocês podem ver Que é só Eu tenho marcas Que são bem acessíveis Tá gente Não é nada assim Muito caro Então E são marcas boas Que eu indico Tá? Tem da Tracta Delineador verde Da Elk Dourado Tem vários tipos Tá? Aqui eu guardo Coisas pra sobrancelha Então São sombras Da Dylos Pra sobrancelha Rímel em color Do Marcelo Beauty Que eu uso pra sobrancelha Também Tem Tesourinha Eu tenho um rímel Que ele é colorido Ele é na cor Castanho claro Pra sobrancelhas Então aqui Tem paquímetro Tá vendo? Então é tudo pra Sobrancelhas Aqui Então você pode ver Que aqui também Os nichos são um pouco maior E dá pra mim Dividir essa gaveta Em quatro E coube tudo muito Bonitinho Até ficou Bem vaguinho Aqui os espaços Tá? Então vamos pra próxima gaveta A próxima gaveta É da Da parte facial Tá gente? Da parte de cobertura De pele E pincéis Então eu vou começar Aqui por trás Aqui eu tenho Tônicos Esse da L'Oreal Que é pra pele oleosa Eu tenho Um sabonete Esfoliante Né? Um líquido Pro rosto Né? Um esfoliante Pro rosto Eu tenho Um spray De água Que dá As peles Tenho álcool gel Lá embaixo Tenho um potinho Que eu guardo Aquelas esponjinhas Que eu mostrei Pra você Da Rica Lá na gaveta Dos batons Tenho Esse sabonete Esse mousse De limpeza Da Nivea Também Que ele é uma esponjinha De limpeza Ótima Tá? Tem uma Essa máscara Aqui ó De argila verde Da Marcelo Beauty Que eu já devo ter mostrado Em algum vídeo Pra vocês Então essa parte Mais pra Fazer alguma hidratação Facial Aqui Eu tenho As bases E os blushes Então Eu tenho base Da Vult BB Cream Da L'Oreal Eu tenho BB Cream Da Maybelline Base Base da Art Makeup Prime Facial Da Anaconda Base da Maybelline Da Essencial Da Anaconda Também Base em bastão Da Marcelo Beauty Blush Da Dylos Blush Da Vult Blush Da Mary Kay Blush Da Essencial Iluminador Da Playboy Iluminador Da Dylos Iluminador Da Fenza Blush Do Duda Molinos Tenho essa Base Dream Match Da Maybelline Tenho O blush Também Dream Touch Blush Da Maybelline Também Que é ótimo Tá gente Então Essa é a parte Das bases Do blush Aqui São os pós É os pancakes Tá Os Dual Cake Corretivos Então eu tenho Esse Ele é da Mary Kay Ele é uma base Em pó Ótima Tá Super recomendo Pó da Tracta Pó da Bourjois Pó mate Da Maybelline Muito bom Pó do Duda Molinos Eu tenho Pó translúcido Da Dylos Também Que é maravilhoso Pancake Da Revlon Pancake Não Perdão gente Esse daqui É um duo De base Com pó Esse aqui É um duo De base Com pó Também Da Lumi Faces Tem o da Vult Tem o da Natura Tem o da Elk Também Tem o corretivo Da Art Makeup É maravilhoso Tem o corretivo Da Vult Da Dylos Pequenininho Aqui Enfim E aqui São os meus Pincéis Que tem muitos Essa esponjinha Eu não lembro O nome Da marca Eu acho Que deve ser Da Beliz Não tenho certeza Tem o Pincel da Dylos Tem o pincel Da Macrylan Tem o pincel Da Vult Pincel Da Marcelo Beauty Tem o Vertix Macrylan Eu tenho vários Pincéis Muitos pincéis Mesmo Aqui são vários Pincéis Tem de várias Marcas Tem Da ProArt Tem o da Sigma Da Beliz Tenho pincéis De várias Do Avon Da Mary Kay Também Tem de vários Pincéis Aqui De tudo quanto é coisa Então todos os meus Pincéis Ficam aqui Aqui esses nichos Aqui também são maiores Essas cestinhas Eu falo nichos Mas é umas cestinhas Também deu pra fazer quatro E guardar bastante coisa Vocês veem que ocupa certinho O tamanho da Da gaveta Então Fica bem organizado Porque daí na hora De eu pegar Pra usar na cliente É fácil Eu faço Mó bagunça Quando eu tiro eles daqui E depois Pra colocar tudo de volta Também é fácil É muito rapidinho Tá gente Nessa outra gaveta Eu guardo Coisas pra fazer Maquiagem artística Aquelas que vocês veem Lá no face De machucado Com sangue Essas coisas Então aqui tem cola Dentro desse potinho Aqui tem Algodão Eu tenho um pincel Que eu uso pra isso Tenho Micropole Tenho Látex Da Catarina Hill Tenho outros pincéis Lá embaixo Outra cola Aqui eu tenho Corantes Tá Tenho esmaltes Tenho massinha Pra fazer De pele Enfim Durex Aqui eu tenho Essas massinhas Da Slug Tá Que ela é pra fazer Esses efeitos De pele Tá Então é ótima Aqui eu tenho Pancake artístico Da Dylos Tenho unha postiça Tenho esponjinha Da ProArte Tenho Sangue Falso Da Slug Também Esse é sangue comum E eu tenho O escurinho Que é sangue Pra queimadura Da Slug Aí eu tenho Pancake preto Amarelo Verde Azul Branco Lá embaixo Tenho Isso daqui Que é uma Uma careca falsa Da Catarina e Rio Que a gente compra Pra fazer um tipo De careca Tenho batons Ali Da Dylos Que é pra fazer Efeitos de Sombreamento Pra sangue Então Essa é a gaveta Que eu guardo As maquiagens Artísticas Essas daqui São rosquinhas Pra fazer aquele Coque rosca Sabe Dâneos Que eu deixo aqui Como sobrou bem Espaço Então É isso E na última gaveta Eu guardo Os secadores Que eu não estou usando Guardo uns apliques Aqui Que são móveis O meu Da Eficence Biquinhos De secador Caixinha Do Nanojet Então É isso Gente A minha A minha Comoda De maquiagem Organizada Pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado É mais pra mostrar Que vocês Podem pegar Uma Uma Comoda Desse tipo E botar Esses nichos Pra ela ficar Bem organizada Com as coisas Separadinhas Esse tipo de organização Facilita pra vocês Trabalhar Facilita pra vocês Guardar Depois que vocês Trabalharam Facilita em muita coisa Então É É isso gente Eu peço que vocês Se inscrevam Aqui no meu canal Aqui embaixo do vídeo Se inscrevam Vai ter a minha fotinha Pequenininha Aí do lado Se inscrever Aí vocês Clicam lá E já vão estar Inscritos no canal Dá o seu joinha No vídeo Entra no meu blog Que é Espelhohair.blogspot.com.br Aqui embaixo Na descrição Tem o link do blog Tem o link do facebook Pra quem quiser Me adicionar E tá tirando alguma dúvida Conversar comigo É mais fácil Pelo face No blog Também vai ter O link do face Em todos os meus vídeos Tem o link do face E tem o link do blog Então mais uma vez O blog é Espelhohair.blogspot.com.br E aqui embaixo Tem o link dele E do face Se inscrevam Por favor No blog No canal Aqui do youtube E dá o seu joinha Então é isso Beijo Desculpa a demorinha Pra voltar dessa vez E eu prometo Voltar com coisas de cabelo Já já Super em breve Pra vocês Beijão Tchau Tchau